Sanjimor Maricinha, país, não possa Sanjimor, garota, cariota, tô no Sanjimor Sou índio, tô brazela, pera, bola, bala, bala Tos índios, da lata, mas sim, é país, não possa Sanjimor, garota, cariota, tô no Sanjimor Sou índio, tô brazela, pera Tos índios, da lata, mas sim, é país, não possa Sanjimor Miau 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 Obrigado.